Salve, salve galera! Nós somos o Caixa Verdada e estamos aqui no... Micronomia! É necessário um bom tabulário neste meu território Minha voz, meu pago, meus amigos, minha trença Eu não aceito olharem para nós como um suspeito Devido a alguma gia, meu estilo, café de meu jeito O mundo me olha cheio de preconceito Eu, num mundo frio e lindo, cheio de calor Cego é o amor, eu sei que entre nós eles estão Te divertindo, eu estou sentindo falta Quando estamos desunidos, saber a quem me refiro Eles têm o domínio, tendo que ser banido Salário mínimo, ensino público no máximo É favelado, é sonho de consumo, faculdade, curso Não tem dinheiro, são excluídos Estão com raiva, nem pense em pegaria Mas não, é desperdício E a justiça fica cega perante desequilíbrio aqui Mas não, Gabriel Não, é força, pensamento É talento É sofrimento E violento Não, é força, pensamento É talento, é sofrimento E violento, é sentimento Parece que a solidão toma conta de mim Pessoas descompromissadas não enxergam Parece que eu estou falando outro idioma Um ano no meu pensamento saiu por aí Os anos se passaram, outros psicológicos aumentaram Ideias se formaram, e nessa conclusão Cheguei a concepção, o mundo lhe oferece a mão Na pura intenção, mas preste atenção É interesse, raizão, mas apenas uma chance Vai te deixar na mão, vai pensando que dá bom Andando com os meus irmãos, mas patente na continuação Com a pontinha, satisfação, em um futuro ciente Existe um mundo potente, dispostos a derrotar A bondade nos fortifica e é incentivante Para seguir adiante Não, é força de pensamento É talento, eu sou discreto quando assunto É sofrimento E violento Pelo contrário, mais É sentimento Eu disse não, é força de pensamento É talento, eu sou discreto quando assunto É sofrimento E violento Pelo contrário, mais É sentimento Parece que a solidão tomou conta de mim Pessoas descompromissadas não enxergam Parece que eu estou falando Outro idioma Voando nos meus pensamentos Saiu por ali Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora A natureza existe pra te tirar de um estresse Eu nunca vi um pássaro triste, não Voando em seu habitat natural Olhar e ver o sol nascer O dia promete e há de ser bom Olhar para o lado e sentir o tesão Que maravilha, o cheiro é tudo de bom Os seus pensamentos não matem sozinhos Fazendo o Brasil melhor Fugir de um mundo que ainda existe Te oferece o pior Acorda que ainda temos Corre e vai ver o pôr do sol Acorda que ainda temos Corre e vai ver o pôr do sol Eu vi a mulher na PMC 20 anos Corre e vai ver o sol De dia o banho é de cachoeira A noite mora no ar Legal E a pomeirinha Vamos fazer o final Cantar e seguir na mesma energia Deixa fluir o alto astral Acorda Que ainda temos Eu sei que ainda existe Corre e vai ver o pôr do sol Acorda, vindo da terra Eu sei que ainda existe Corre e vai ver o pôr do sol O fim de semana chegou Vamos logo o que eu preciso ver As barrigas correndo no vaso Em minha rede debaixo do braço Eu vou sonhar e me contar pra vocês Eu vou fugir um pouco da grande cidade Tá tudo pronto, espero só você Com tudo isso eu quero mais aqui Quando quiser ficar Todo dia na melhor Mas se quiser ficar Todo dia na melhor Acorda Que dá tempo Eu sei que ainda existe Corre e vai ver o pôr do sol Agora que já temos você Que ainda existe Corre e vai ver o pôr do sol E vai ver o pôr do sol Do sol Eu sei que ainda existe A melhor Tchau, tchau.